Um deficiente físico foi a um shopping da capital e na hora de descer do veículo adaptado se deparou com esta situação aí. Uma outra pessoa parou o carro sobre a faixa exclusiva de desembarque. Que brutalidade um negócio desse, que falta de educação. Por conta da falta de respeito de um motorista, o telespectador teve muita dificuldade para conseguir descer pelo lado do passageiro. Não façam isso, por favor. Vamos respeitar, gente, a sinalização. Se você não sofre com nenhuma deficiência, você não sabe o que um deficiente tem que passar para transpor esses obstáculos que são colocados pela incompetência do poder público e também pela falta de educação dos cidadãos. Vamos combinar aí. Isso aí não está escrito em lei de trânsito nenhuma. Está escrito na falta de educação que esse cidadão aí, não faça mais isso, não faça mais isso, pelo amor de Deus.